Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Uma Curadora Uma Hora, ou Um Curador Uma Hora. Então, explicando um pouco no que consiste esse canal, ele trata, na verdade, de uma série de entrevistas, de conversas que eu faço com curadoras e curadores de diversos lugares do Brasil, diversas gerações, interesses, lugares de fala, prácticas curatoriais. E é um canal também que reúne curadores brasileiros que vivem fora do país e também curadores estrangeiros que vivem há algum tempo no Brasil também. Então, hoje, do outro lado da câmera e dessa vez também, de certa forma, do outro lado do mundo, temos uma presença muito ilustre. Então, eu queria agradecer a presença dela aqui nessa série de entrevistas e queria pedir para a gente manter uma tradição aqui desse canal e pedir para ela, por favor, se apresentar para a gente. Bom dia, boa tarde aqui. Meu nome é Juliana Baroni. Eu sou historiadora da arte. Fiz a minha graduação no Brasil, mestrado no Brasil e o meu doutorado na Inglaterra aqui em Oxford. É um prazer estar aqui fazendo parte desse grupo de entrevistas com o Rafael. Juliana, obrigado pelo tempo, pela disponibilidade, pelo interesse também. Eu queria começar essa conversa, como eu tenho feito com várias outras pessoas, que é, de certa maneira, começar de um certo começo, digamos. Queria te perguntar um pouco como é que se deu esse seu interesse pelo campo das artes visuais. Eu não vou nem falar artes visuais, vou falar artes de maneira ampla. O que te levou, enfim, a se interessar por essa área? Eu sei, como você falou aí agora, que você, claro, tem a graduação em História pela Unicamp. Sei também que você fez a graduação em Arquitetura, pela PUC de Campinas. Mas eu queria saber, talvez antes de a gente falar disso, né? Como é que se deu o seu interesse pela arte antes desse momento universitário, digamos assim? Bom, eu acho que isso, na verdade, vem desde a minha infância, porque eu tive ou o azar ou a sorte, não sei, de ser parte de uma família de arquitetos e engenheiros. Então, desde pequena, eu lembro que eu usava muito a biblioteca do meu avô, que era até um lugar mais ou menos proibido para criança, mas eu sempre achava um modo de entrar na biblioteca e folhear os livros dele. E ele tinha muita coisa de arte italiana, arte europeia em geral. E também, às vezes, até em alguns projetos eu tive a chance de pequena ir em canteiros de obras e conhecer um pouco do fazer da arquitetura. Então, a arte sempre foi uma coisa muito presente, muito parte da minha família. E, desde então, eu achei muito interessante ver como esse modo de expressão visual mexe com as pessoas e tem um lugar importante no nosso mundo, na nossa cultura como um todo. Ótimo! E você acha que, de certa maneira, isso que te levou também para o interesse de estudar arquitetura na PUC, talvez? Sim, eu acho que isso me levou... Eu sempre gostei muito de desenhar. Me levou a estudar arquitetura, mas quando eu comecei a estudar arquitetura, eu me interessei também pelo lado mais teórico e histórico da arquitetura e da arte em geral. Então, eu achei interessante ter não só o lado de entender o fazer, realmente o fazer do desenho, entender a lógica do desenho, mas entender o que está por trás desse modo de expressão. E, na época que eu comecei a fazer arquitetura na PUC, foi um momento no qual abriu o curso de História da Arte na Unicamp, dentro do Departamento de História, mas foi um momento onde o curso começou a abrir. Então, era um curso novo que eu achei muito interessante e aí eu decidi prestar, cursar as duas universidades ao mesmo tempo e me dedicar mais à História da Arte. Entendi. E como é que foi esse processo seu de fazer a graduação em História na Unicamp? Porque, claro, como você falou agora, o curso, na verdade, o curso após-graduação em História da Arte na Unicamp é, salvo engano, junto com a pós-graduação da PUC do Rio e junto com a pós-graduação da Escola de Belas Artes do FRJ, algumas das primeiras pós-graduações em História da Arte do Brasil. Então, claro, eu lembro que, enfim, eu também fiz a pós-graduação na Unicamp, então eu lembro que tinha sempre essa discussão de que na História parece, se não me engano, que a pós-graduação da Unicamp era a primeira em História da Arte, enquanto que, acho que na PUC do Rio também, né? Enquanto você tinha, no caso da UFRJ aqui do Rio, a pós-graduação dentro das artes. Enfim, queria só te perguntar como é que foi esse processo da graduação na Unicamp, no curso de História, e como é que foi o processo do seu mestrado também em História da Arte. Então, quando abriu o curso de graduação, não era uma graduação em História da Arte, né? Existiam, para quem fazia História, existia a possibilidade de cursar algumas disciplinas optativas em História da Arte e, mais tarde, fazer um mestrado em História da Arte. Então, eu consegui montar uma seleção de cursos que me levavam mais à História da Arte dentro da graduação, o que foi interessante porque eu estudei não só História da Arte, mas um contexto histórico e até cursos de Sociologia, Filosofia, era um contexto intelectual muito interessante. Nós tivemos cursos muito bons pelo Luiz Marques, o Nelson Aguilar, o Jorge Colli, era um trio de professores com diferentes especialidades, diferentes até approaches à História da Arte, mas foi, assim, muito rico a formação que nós tivemos e era um contexto interessante. importante, nós sempre quisemos, na época que esse curso de graduação em História da Arte acontecesse, eu fiquei contente que depois veio, né, num outro desenvolvimento, veio acontecer e o mestrado em História da Arte foi, realmente, uma conquista muito grande dentro do departamento e era um mestrado muito forte e eu acho até que um mestrado um pouco diferente, por exemplo, do que nós vemos aqui, porque era um mestrado relativamente longo, era de três a quatro anos, então, era um mestrado não só de pesquisa, mas também de formação intelectual. E grande parte do conhecimento que eu tive em História da Arte realmente veio desse momento de graduação e mestrado no Brasil. foram cursos muito bons e pensando retrospectivamente, comparando com os cursos que eu conheço aqui, foram, foi uma experiência muito boa, não é nada que, digamos, deixa a desejar. Foi, realmente, foram cursos muito sólidos, foi uma formação muito interessante e também uma das grandes, assim, inovações e oportunidades que esse curso oferecia era de fazer pesquisa na Itália, no meu caso, uma vez que eu estudava arte italiana. Então, foram oportunidades muito boas e que despertaram um interesse intelectual muito maior e uma coisa muito inovadora para o Brasil. Agora, enfim, a gente vai falar muito sobre essa pessoa durante a nossa entrevista aqui, mas eu tenho que te perguntar sobre isso, claro. Queria que você contasse um pouquinho sobre o tema do seu mestrado em si, que foi sobre essa figura que te persegue, que você o persegue também nas últimas décadas, que é o Leonardo da Vinci. Queria que você contasse um pouco, assim, enfim, em que que consistia o mestrado e, claro, uma pergunta que é muito pessoal, extencial também, mas por que o Leonardo da Vinci, né? É, basicamente, eu comecei a me interessar pelo Leonardo, na verdade, foi quando eu estava cursando arquitetura. Eu comecei a me interessar pela teoria da arquitetura, história da arquitetura, e eu comecei a me interessar na questão do fazer e do conhecimento por trás do fazer. E o renascimento é um momento importante onde essas questões começam a se colocar de uma maneira um pouco mais pronunciada. Então, eu comecei a estudar um pouco a obra do Brunelleschi e a construção da Catedral de Santa Maria dei Fiore. E daí, um passo, digamos, do qual esse estudo do Brunelleschi proporcionou foi o estudo do Leonardo e da comparação entre as artes, o paragone das artes. E foi um texto que foi essencial na minha formação, e é um texto essencial, digamos, para qualquer historiador, não somente um historiador do Renascimento, mas um intelectual que esteja interessado nessas questões do que é arte, se existe uma divisão do conhecimento, se não existe uma divisão do conhecimento, o que é o conhecimento e o estatuto social do artista, por exemplo. Então, nessa transição da arquitetura para a história, eu comecei a me interessar por esse texto teórico, que, na verdade, ele abre o Tratado da Pintura do Leonardo, é o que hoje significa o primeiro livro do Tratado da Pintura do Leonardo. E daí, na graduação em História, eu fiz uma iniciação científica estudando esse texto, e esse estudo me levou a fazer uma tradução anotada sobre esse texto e uma discussão sobre a comparação das artes no Renascimento e, no caso específico, da Corte dos Esfortes, em Milão, Viscontes Esfortes, em Milão. E isso foi, digamos, o ponto principal para o meu interesse no tratado do Leonardo, nessas questões mais teóricas sobre o que é a arte, o que é o conhecimento artístico e como ele se desenvolve na época, e que me levou depois a fazer o doutorado aqui na Inglaterra. Entendi. E como que é para você... Enfim, a gente vai falar sobre o seu doutorado, mas eu queria entender como que é para você ter uma pesquisa que, de certa maneira, gira em torno do Leonardo há tanto tempo, porque, claro, se torna também uma espécie de uma obsessão também, de certa forma. Porque, por exemplo, quando a gente vê o seu currículo, eu até achei super bacana isso, diz lá no seu currículo que você faz parte, claro, de várias associações e sociedades de estudos do Renascimento. E tem uma, por exemplo, que é o Leonardo da Vinci Society, que é desde 2006, você faz parte dela. Então, antes de a gente entrar no seu doutorado, em alguns projetos da sua exposição, que giram em torno do Leonardo, queria te perguntar assim, como que é para você isso? Porque também, claro, o Leonardo é essa figura, talvez, do Renascimento, o artista mais conhecido. Talvez não, né? Acho que o artista mais conhecido do Renascimento, justamente conhecido por essa figura, na qual ele também foi pintado, se colocava nessa interseção entre vários fazeres, não só artista visual. E, claro, enfim, como é que é para você ter criado essa relação com ele por tanto tempo? É uma relação bastante longa, surpreendente, até quando eu comecei a estudar o Leonardo, eu pensei que eu fosse estudar um texto e que, provavelmente, depois desse texto, eu iria estudar outras coisas. Mas o que eu descobri é que esse texto, que é a comparação entre as artes, mexe com questões tão fundamentais, não só para a época, mas para os nossos dias de hoje, e que envolvem tantos campos do conhecimento que, na verdade, e vem também de uma tradição de discussão entre se arte é uma arte liberal ou não, que é uma discussão que vem da antiguidade. Então, era um texto que, na verdade, se inseria num contexto muito amplo. E, depois, quando eu comecei a estudar, num campo um pouco mais específico, esse texto no tratado, eu descobri também que o tratado, na verdade, era uma coletânea de escritos do Leonardo que não tinha sido finalizada por ele mesmo, não é uma compilação que ele mesmo finalizou. Então, teve também uma outra questão que se colocou, que foi um processo de mediação, um processo de mediação e transmissão do conhecimento e um processo de transformação. Então, são questões que começaram a me interessar muito e que, no final das contas, o Leonardo acabou sendo um estudo de caso. Mas é um estudo de caso que ele acaba sendo infindável, porque não é que o Leonardo se concentra em uma questão única. Quando um estudioso começa realmente a olhar os manuscritos como fontes de primeira mão, existem tantas questões que ainda não foram abordadas ou abordadas em certos contextos ou com certos enfoques, que são campos enormes de pesquisa que se abrem. Então, outra questão, por exemplo, é o campo da recepção do Leonardo. Por exemplo, quando esse tratado foi publicado só no século XVII, se coloca a questão, mas por que foi só no século XVII? Por que o tratado foi publicado na França e não na Itália? Então, isso me levou a estudar, por exemplo, a Academia Francesa. O que estava acontecendo na Academia Francesa? Que tipo de recepção teve o Leonardo na Academia Francesa? Depois, que tipo de recepção teve o Leonardo aqui na Inglaterra? Daí, isso me levou também a pensar no lado de colecionadores. Então, são questões que, na verdade, elas nutrem uma série de outras investigações e perguntas intelectuais que podem ser infindáveis, como é o conhecimento. E daí foi muito mais uma questão de escolha. Mudar ou não mudar de assunto. Mas uma das coisas que eu acho muito desafiadora e empolgante ao mesmo tempo é ver como uma figura histórica que já foi tão estudada e sobre a qual existe tanta literatura e assim é em qualquer campo. Na verdade, quando o estudioso se coloca de frente realmente a fontes primárias e com outras perguntas, outros enfoques, sempre surgem novas coisas a serem consideradas. Então, esse processo do descobrimento é uma coisa interessante e desafiadora. E é uma coisa que é uma contribuição da qual eu acho que é importante mostrar que ainda pode ser feita, mesmo numa figura histórica como o Leonardo, o que seria o caso do Michelangelo e do Rafael. Não existe um fim para o conhecimento. É um processo. Ótimo, bacana. E aí, nesse sentido, Juliana, claro, como você estava comentando aí agora, o seu mestrado e esse interesse no Paragone, nesse texto e no Leonardo, te levou a fazer o doutorado em Oxford, entre 97 e 2002. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre o... Enfim, nem precisa ser um pouco, porque, enfim, imagino que tenha muitas coisas serem ditas sobre a tese. mas queria que você comentasse não só sobre a tese, especificamente, mas também sobre como foi para você essa mudança de país. O que você encontrou de diferente da sua experiência na Unicamp com a experiência numa universidade tão tradicional como a Universidade de Oxford? Na verdade, a minha escolha foi uma escolha de universidade, mas foi, primeiro de tudo, uma escolha de orientador. Existiam várias opções, assim como sempre, né, se colocam várias opções, mas eu acho que é importante que a gente sempre considere como que funcionaria esse casamento entre instituição e orientador. o meu orientador aqui, que foi o Martin Kemp, ele era já uma grande figura, um grande intelectual, um grande estudioso do Leonardo. Eu tinha um conhecimento de algumas obras que ele tinha publicado e eu achei que seria muito interessante ter uma orientação dele e ele se encontrava aqui em Oxford. Então, basicamente, essa foi a escolha. O sistema universitário aqui é muito diferente do sistema do Brasil. O sistema de graduação é muito curto, o sistema de mestrado também é muito curto, é um ano, o sistema de doutorado já é um pouco mais longo e o doutorado é basicamente pesquisa e pesquisa individual com orientador, mas é muito mais um momento de amadurecimento enquanto pesquisador do que enquanto formação. Existe a possibilidade de que o candidato, o aluno, faça cursos devido a e participo de palestras e seminários devido a gama de disciplinas que são abertas aqui, mas é muito mais um momento de pensamento, pensamento e amadurecimento intelectual, de reflexão. É um contexto diferente, é claro que como estrangeira é uma situação muito particular, uma estrangeira vindo do Brasil é um pouco mais particular ainda, mas é importante, eu acho o fato de que os cursos que nós tivemos de formação no Brasil foram muito bons e é importante mostrar isso num outro contexto, num contexto fora do Brasil. enquanto eu fiz o meu doutorado aqui, eu tive a chance de participar de alguns grupos de pesquisa internacionais, com alguns estudiosos americanos, italianos, e assim que eu acabei o doutorado de escrever um livro com o meu orientador, então, os campos acabam se abrindo e tornam as coisas um pouco mais possíveis. você colocou que é um pouco fora do comum ou não esperado que uma pessoa que vem do Brasil se insira fora do Brasil trabalhando não com arte brasileira ou latino-americana, eu concordo e, na verdade, eu até penso será que foi um acerto ou um erro meu? mas eu acho que é também uma questão de estímulo intelectual, eu acho que, embora existam várias dificuldades e talvez dificuldades maiores para uma pessoa tentar do Brasil não mostrar num outro contexto internacional não mostrar uma coisa que é mais própria nossa e, portanto, que desperta o interesse imediato mas mostrar talvez que outras coisas também podem ser apresentadas não necessariamente vinculadas à nossa estrutura cultural em si ou seja, eu acho que existe um desafio um desafio grande mas é um desafio que vale a pena ser percorrido e que traz frutos provavelmente não da maneira previsível mas o nosso percurso intelectual todo de todo brasileiro é um percurso muito criativo e muito rico e é isso uma das nossas grandes digamos uma das nossas grandes forças no mundo acadêmico eu acho e conta um pouco então Juliana sobre a tese em si porque claro Leonardo on motion 17th century 17th century views né então eu queria que você comentasse um pouco sobre essa ideia do movimento né que de certa maneira está na sua tese e que está em outros projetos de pesquisa que você faz posteriormente qual que é a importância dessa ideia de movimento claro enfim na produção do Leonardo nessa recodificação dele no século 17th também sim então no doutorado eu resolvi me concentrar sobre um livro específico do tratado o tratado era muito grande e nesse nesse livro que é sobre o movimento eu fiz um estudo comparativo do texto e das ilustrações basicamente e depois esse texto foi publicado quase que 120 anos depois e o texto foi basicamente mantido mas as ilustrações foram muito transformadas então a minha ideia foi ver que tipo de transformação ela ocorreu principalmente porque na edição impressa primeira edição do tratado as figuras foram feitas pelo Nicolas Poussin um artista francês do século 17th e a transformação que existe o teor clássico das imagens é muito diferente do que elas são nos desenhos do Leonardo nos manuscritos do Leonardo então a ideia foi mostrar como o texto foi basicamente mantido mas como visualmente a mensagem foi completamente transformada dentro desse contexto acadêmico clássico e o contexto da academia francesa então foi basicamente um texto uma tese sobre o texto sobre a escrita e sobre a imagem e essa questão texto e imagem é uma coisa que me interessa muito e no Leonardo elas são indissociáveis ele pensa e escreve as duas fazem parte do momento de reflexão e de expressão dele é uma tese que centrada na questão do movimento nesse caso foi o movimento humano o movimento corporal mas que me levou depois a pensar o movimento de uma maneira mais ampla na obra do Leonardo porque na verdade o movimento é uma questão fundamental o movimento da terra o voo dos pássaros o movimento das folhas ele pensa a natureza como quase que como um ser em movimento e o pensamento analógico dele é muito forte e as analogias que ele faz entre o corpo humano o corpo da natureza e também digamos a estrutura mecânica a estrutura de balanças que regula essa questão do movimento então isso me levou depois a pensar algumas exposições nas quais a questão do movimento se apresentava mas não simplesmente do movimento humano mas do movimento numa dimensão um pouco maior entendi claro eu teria uma ou duas perguntas ainda sobre o que tem a ver com a sua tese com o Leonardo mas eu vou deixar para fazê-las daqui a pouco para a gente comentar alguns dos seus projetos de exposição eu queria na verdade então te perguntar porque olhando o seu currículo lá diz que em 96 você teve uma experiência como curadora de uma coleção particular em São Paulo de arte italiana e de arte francesa então para a gente abrir esse capítulo das suas experiências com curadoria eu queria que você comentasse um pouquinho dessa experiência e eu te pergunto isso por que Juliana porque eu tenho aprendido nesse processo desse canal e nessa entrevista que eu tenho feito também que no Brasil não vou nem colocar infelizmente não vou botar nem felizmente nem infelizmente vou apenas fazer a constatação que muitas vezes se associa a ideia de curadora ou de curador a arte contemporânea e isso é muito diferente do caso da Europa ou mesmo da Ásia ou mesmo enfim dos Estados Unidos que você tem curadoras e curadores especializados nas mais diversas linguagens e momentos da história então claro olhando a sua trajetória apenas como começo me chamou a atenção essa curadoria de uma coleção de arte italiana e francesa então como é que foi essa primeira experiência para você lá em 96 então foi interessante foi até graças ao Luiz Marques que essa curadoria aconteceu era um colecionador privado que tinha acabado de fazer uma aquisição grande de obras italianas e ele precisava que alguém estudasse catalogasse essas obras enfim e foi uma experiência importante porque no Brasil eu acho que até o tipo de estudo que se desenvolve mais ainda em relação a no caso arte italiana é muito mais um estudo historiográfico do que um estudo do objeto em si principalmente porque as grandes coleções não se encontram no Brasil então essa possibilidade de estudo da coleção desse colecionador em específico foi muito foi muito bom porque eu tive esse gosto de olhar o original e entender conseguir aprender as particularidades que em reproduções muitas vezes se perdem então foi uma experiência interessante eu acho que ela realmente abriu um campo de trabalho de estudo que eu não tinha pensado até aquele momento quando eu vim para a Inglaterra eu percebi que o campo de curadoria como você bem colocou é um campo muito mais amplo e é um campo que o campo de curadores de museus é um campo muito forte é muito vinculado ao campo das universidades muitos museus são parte dessa estrutura universitária e fazem com que até o ensino da história da arte seja muito mais integrado com as coleções o que é muito interessante e ela coloca mais uma vez essa grande questão do do que é o original qual que é o valor do original qual que é o valor de você usar reproduções ou de pensar em outras formas de exposição preservando o original ou dando acesso de modos diversos ao original é claro que a questão do original é uma questão digamos o original ele tem um valor único ele não é não é possível trocá-lo por nada ele é irreplaceable mas existem modos nos quais às vezes através do uso da tecnologia o original consegue se revelar de modos diferentes existem estudos científicos de análise das obras de desenhos ou pinturas nas quais é possível um entender muito mais a fundo e mais especializado do que nós temos a olho nu são questões que realmente elas se entrelaçam e que tem que eu acho que serem vistas de uma maneira integrada e que oferecem possibilidades ao público muito mais vastas e que também podem ser exploradas num campo de exposições é e é interessante também pensar nessa discussão sobre o original nesse recorte histórico com o qual você costuma trabalhar no século 16 17 enfim o século 15 que seja é interessante pensar como tem um dado da conservação das obras também então também nem sempre é possível mostrar as coisas especialmente no caso de desenhos o papel é muito frágil nesse sentido daí Juliana fiquei curioso em te perguntar claro dando um salto histórico de 96 para 2011 ou seja você já estava morando na Inglaterra já havia também terminado a sua tese já há um bom tempo estava já trabalhando como pesquisadora na universidade na não sei se nesse período em 2011 mas estava já vinculada à Universidade de Londres sim então eu queria te perguntar como é que foram essas duas experiências na Ambrosiana esses dois projetos que você fez lá dois projetos que dizem respeito ao Leonardo esse 2011 tem a ver com a ideia de movimento também estudo de movimento e o de 2014 que tem uma relação com o tratado da pintura então eu queria te perguntar assim justamente como foi a experiência de pensar essas duas exposições e a pergunta que eu ia fazer lá atrás sobre a tese que era também de perguntar e eu sei que é super perverso perguntar isso poderia dar uma palestra de cinco horas sobre esse assunto mas qual que é o lugar qual a importância do desenho para o Leonardo da Vinci porque enfim nem todo mundo que vai ver esse vídeo no futuro é um estudioso de Leonardo também o mesmo do Renascimento então assim qual que é a importância do desenho e quais desafios também de pensar projetos que lidam com a produção de desenho essas duas exposições na Ambrosiana em Milão elas foram parte na verdade de um projeto maior que a Biblioteca Ambrosiana patrocinou que diz respeito a um dos manuscritos do Leonardo eles têm um manuscrito lá que chama Codex Atlânticos que é um manuscrito muito grande que algumas décadas atrás ele não é mais encadernado as folhas foram tiradas desmontadas restauradas e são individuais então elas podem ser expostas porque enquanto o manuscrito se encontrava numa forma encadernada era muito difícil o estudo e a exposição do mesmo então a Ambrosiana patrocinou um ciclo de exposições digamos que aconteceu ao longo de três anos exposições temáticas e o curador geral desse projeto que é o Pietro Marani ele conversou e convidou alguns estudiosos a desenvolverem exposições menores temáticas sobre essas folhas eram só 40 folhas do manuscrito que iam ser expostas então era um contexto bastante já pré-determinado em termos do espaço expositivo e do número de obras era uma escolha muito mais sobre o conteúdo a ser mostrado foi uma experiência importante porque parte da exposição e do processo de curadoria foi o estudo direto desse material dessas folhas é muito difícil os pesquisadores terem acesso ao manuscrito original normalmente o que é dado são ou facsímiles ou microfilmes então esse contato direto com o original é uma coisa importante para o campo da pesquisa vários elementos novos foram descobertos próprios ao papel como você estava falando o papel tem algumas marcas o processo do desenho do Leonardo às vezes não é só por exemplo os desenhos da caneta não é só a parte da caneta que realmente faz parte do desenho dele a caneta é o processo final tem toda uma arqueologia do desenho tem todo um substrato tem várias camadas de trabalho até ele chegar nesse desenho afinal a caneta que são difíceis de ser vistas em reprodução a olho nu então tem vários traços que são uma ponta seca na qual primeiro ele faz um tipo de um esboço um estudo depois ele pode transferir um desenho de uma folha para outra e daí ele cria em cima desses desenhos tem todo um processo de raciocínio visual que muitas vezes se perde em reproduções ou em exposições nas quais esse percurso esse caminho não é endereçado então voltando para a sua pergunta o desenho para o Leonardo o desenho é o instrumento fundamental de pensamento do Leonardo é onde o pensamento acontece é onde ele experimenta ideias às vezes de uma maneira muito espontânea às vezes de uma maneira extremamente minuciosa e detalhista existe uma gama enorme de técnicas de meios e de temas que ele endereça mas é sempre um instrumento muito importante e o desenho muitas vezes enquanto ele é um raciocínio um instrumento de raciocínio de estudo ele se combina com o texto de uma maneira muito orgânica então o estudo por exemplo da folha do papel do page layout é uma coisa que mais e mais a gente está vendo recentemente é um campo de estudo que está começando a ser endereçado e esse vínculo entre digamos a escrita como um instrumento visual que para o Leonardo é e o desenho como um instrumento de pensamento então são campos de estudo que começam a se integrar e a se fundir que são muito importantes então no Leonardo realmente o desenho e o desenho nos manuscritos é raramente estudado porque os manuscritos têm sido normalmente estudados por por exemplo especialistas em transcrição do texto e não especialistas em desenho então cada vez mais nós estamos vendo que essa essa integração de diferentes especialidades e campos do conhecimento se faz necessária e não só para o Leonardo isso mais uma vez entra como um estudo de caso são problemas que eles podem ser transpostos a diferentes níveis mas no caso específico dele o desenho é um instrumento de pensamento e de expressão ótimo super interessante e queria inclusive já que você falou sobre o texto essa relação imagem e texto no Leonardo eu queria fazer uma pergunta que tem a ver com a sua produção também porque eu estava vendo que claro essas duas exposições tiveram publicações nas quais você escreveu e claro além dessas duas né desses dois catálogos dessas exposições você tem uma produção textual vasta como enfim toda e todo historiador da arte então eu queria só que você comentasse um pouquinho Juliana sobre qual que é a importância da escrita no seu fazer né assim de que forma como que é o seu processo de escrita lidando com tantas minúcias como você relatou agora e lidando muitas vezes também enfim eu já trabalhei muito com o Renascimento a gente sabe bem que às vezes a gente escreve de imagens que a gente nunca viu presencialmente que a gente viu a reprodução no catálogo então enfim como é que dá o seu processo entre a pesquisa e a escrita é e na verdade é digamos é me entristece escutar isso mas eu entendo porque é para que seja possível escrever sobre uma obra eu acho eu acho que mesmo que seja uma escrita que não trate de de detalhes visuais da obra eu acho que esse diálogo com a obra ela precisa ocorrer de uma maneira direta sem mediação mas eu entendo as limitações que nós temos mas eu acho que esse processo da escrita na verdade tanto o processo da escrita como o processo de tradução ou processo de curadoria eles são todos baseados num processo de pesquisa muito muito rigoroso eu acho que na verdade tudo isso se volta a essa vontade de conhecer o objeto fazendo o uso do maior número de fontes que que seja possível e um processo de reflexão em cima dessas fontes e um processo de pensamento histórico de respeito histórico mas esse processo da escrita no caso da curadoria eu acho muito interessante porque é um processo da escrita que tem que ter uma tradução visual e uma tradução visual para um público diferente e num contexto que tem que ser pensado em função da obra e é quando o curador se depara com o fato de que ele precisa conhecer a obra muito bem mas também essa relação da obra com o contexto é necessário que seja criada uma trajetória e um foco de interesse que seja fiel ao que é a obra então é um processo muito complexo de curadoria mas é um processo muito bonito e é um processo onde basicamente a linguagem é feita de um modo visual que na verdade é o que é a obra que está sendo vista e como ela foi produzida então de uma certa maneira o processo de curadoria como eu vejo pelo menos no meu trabalho é um processo quase que de um ponto de chegada onde esses vários campos do conhecimento se fazem presentes e é claro que de instituição para instituição existem muitas mudanças ou muitos requisitos é muito difícil que exista uma liberdade total do que se possa ou não se possa fazer mas essa trajetória toda desse conhecimento da obra do contexto do espaço é um desafio que eu acho que para um historiador da arte é uma coisa também muito gratificante e eu acho que hoje hoje em dia ainda mais com esses avanços tecnológicos existem vários modos de expor que podem e estão sendo revistos a dificuldade é que não se perca de não se perca o contexto histórico da obra e a verdade da obra eu acho que um dos grandes perigos dos avanços tecnológicos é de que se exponha coisas que são visualmente interessantes mas que na verdade a parte do conteúdo é muito sumária então existe também uma necessidade de um diálogo ali muito atento e muito cuidadoso mas com essas novas possibilidades que se apresentam eu acho que é sempre um campo que possibilita novas tentativas e novas buscas fazer uma pergunta justamente sobre esse termo que eu falei que você falou agora também que é o termo historiador da arte eu nem tinha planejado te perguntar isso mas você falou agora veio isso na minha cabeça você acha que é essencial que todo curador de artes visuais tenha uma formação em história da arte? não eu não acho que é essencial eu acho até que essas divisões de disciplinas que nós temos são divisões muito artificiais e a formação de qualquer intelectual ela é muito variada mas eu acho que um certo rigor histórico é muito bem-vindo eu acho que um conhecimento histórico e contextual ele é muito importante quando se faz uma curadoria para ser uma curadoria bem informada num sentido de respeito à obra e de respeito ao público e de respeito histórico mas cada vez mais eu acho que essas divisões de disciplinas e de especialidades elas têm que se fundir e trabalhar de uma maneira conjunta numa exposição que eu tive a chance de participar o ano passado sobre o movimento perpétuo do Leonardo que é basicamente sobre desenhos científicos e mecânicos que ele fez eu tive a sorte de formar um time de historiadores da ciência historiadores da tecnologia e historiadores da arte e foi um contexto muito interessante e assim os diferentes enfoques levam a que se repense o que são os desenhos do Leonardo de uma maneira muito gratificante muito inovadora ótimo ótimo a gente já vai falar um pouquinho mais sobre essa e outra exposição que você fez no ano passado queria te fazer uma outra pergunta Juliana sobre um dado da sua trajetória quase interessante também que é esse seu processo como de experiência de pesquisa com curadoria no Ashmolean Museum em Oxford entre 2013 e 2015 queria que você contasse um pouquinho em que consistiu essa experiência e qual que também é a importância dessa coleção então o Ashmolean é um museu vinculado da universidade então ele tem uma coleção de desenhos extraordinária principalmente de desenhos renascentistas os desenhos do Leonardo Michelangelo Rafael são desenhos muito bons é uma coleção que no caso dos desenhos do Leonardo ela foi mais formada recentemente eu digo século 18 19 tem um núcleo grande da coleção que vem do século XVII mas esse museu uma das grandes digamos um dos grandes pontos fortes do museu é essa integração com a universidade então ele faz parte do departamento de uma certa maneira porque os alunos tem a possibilidade de estudar esses desenhos e mesmo as obras de pintura do museu a minha experiência lá se deve porque eu tinha um interesse em entender o que era a curadoria dentro de um espaço de museu um trabalho não só de curadoria como organizando exposições mas um trabalho de curadoria no dia a dia é um trabalho que de uma certa maneira se distingue do trabalho acadêmico porque existem as especificidades do museu enquanto instituição da coleção enquanto coleção mas é um museu aberto a pesquisadores qualquer pessoa pode ter acesso a coleção que eu acho muito bom então grande parte do dia a dia do museu era não só o estudo das obras e catalogação das obras mas também receber visitantes e mostrar o acervo então esse tipo de interação com o público é muito diferente muito gratificante porque são mais uma vez pessoas é um museu aberto então são pessoas de todos os backgrounds de todas as formações às vezes aulas acontecem no museu então eu achei muito interessante teve um lado de catalogação que era muito mais técnico é uma coisa que se distancia um pouco do lado acadêmico mas de um modo geral eu acho que foi uma experiência importante na minha formação e também nesse contato com pessoas e expectativas diferentes do público ótimo e claro imagino ter sido uma experiência também que contribuiu enriqueceu a sua experiência a sua enfim o seu olhar curatorial e também claro contribuiu a esses dois projetos que você fez no ano passado então teve essa primeira exposição Leonardo Perpetual Motion e a segunda exposição A Mind in Motion a segunda na British Library essa primeira na Peltz Gallery certo? Peltz Gallery e também no Museu Galileu em Florença em Florença isso então eu queria que você comentasse Juliana sobre esses dois projetos que lidam com essa ideia de movimento de novo mas como você falou antes não necessariamente o movimento da figura humana e sem essa ideia de movimento perpétuo né assim esse moto perpétuo né que o Leonardo não só escreve mas também desenha e tem um dado que me chamou a atenção nas imagens que eu encontrei na internet sobre a exposição as exposições e toca numa coisa que você comentou aí há pouco que é esse desafio também de como recodificar o desenho do Leonardo né pra um mundo contemporâneo ou seja como não restringir a exposição a mostrar desenhos originais ou facsimilados e sim proporcionar ao público uma experiência peculiar né que muitas vezes se dá com tecnologia digital então enfim acho que você né como você acabou de falar que você reuniu especialistas de diferentes áreas acho que seria bacana você contar como é que foi esse processo de concepção dos projetos então foi super interessante porque uma das grandes dificuldades desses desenhos técnicos do Leonardo são primeiro que eles são muito pequenos alguns tem dois centímetros eles são minúsculos mas o nível de detalhe é absurdo quando se pensa no tamanho do desenho e na precisão com que ele é desenhado então uma das questões era como o Leonardo chegou nesses desenhos então isso nos levou a pensar em todo o processo de pensamento do Leonardo e até um processo de autocompilação que ele faz não só de textos como de desenhos até ele chegar em certas formas que nesse caso tem uma tipologia de desenhos do movimento perpétuo e daí a outra grande questão era como mostrar esses desenhos minúsculos e que a maioria deles apresentam sobreposições de vários níveis de uma estrutura mecânica para o público e como fazer isso compreensível para o público então nós tivemos a ideia de fazer uma reconstrução do processo de desenho de algumas dessas estruturas do movimento perpétuo então nós olhamos a arqueologia do desenho onde está por exemplo como que o Leonardo I chega nessa estrutura da roda ele faz uma divisão de triângulos equiláteros justapostos depois deslocados com uma certa angulação então entrou todo um elemento de geometria do pensamento geométrico dele para chegar nessa estrutura depois como fazer essa estrutura parecer 3D e saindo fora do papel e realmente se movimentando porque embora o Leonardo soubesse que movimento perpétuo era uma coisa que não aconteceria que era impossível no mundo físico ele continua tentando experimentar porque ele imagina que num campo teórico onde não existe atrito por exemplo ele já se interessava na questão do atrito isso poderia acontecer mas no plano físico não acontecia mas ele continua sempre experimentando com questões de balanças e desequilíbrios então nós selecionamos alguns desenhos que eram essenciais para entender esse pensamento dele sobre movimento perpétuo nós fizemos uma reconstituição do processo de desenho dele isso é feito com uma animação digital e depois nós colocamos a estrutura fizemos uma leitura da estrutura bidimensional para passar em três dimensões e em movimento como se fosse uma experiência de mixed reality é uma realidade virtual mas na qual ainda se vê o contexto em volta então foi um trabalho longo de praticamente dois anos para a reconstrução de dois desenhos porque uma das o grande desafio era manter uma fidelidade ao desenho do Leonardo e na reconstrução da digamos da máquina na reconstrução e construção do modelo de duas dimensões para três dimensões existiam uma série de decisões que tinham que ser tomadas mas que tinham que ser tomadas dentro de um contexto histórico muito restrito digamos então nós tentamos ser o mais fiel possível ao desenho original do Leonardo e as ideias dele então cada passo de digitalização e de animação foi muito estudado para que não fosse tomada nenhuma liberdade que não fizesse parte daquele contexto histórico e quando certas liberdades tiveram que ser tomadas porque certos desenhos ou certas prescrições do Leonardo não se enquadram necessariamente num quadro museológico de exposição então nós finalizamos que certas coisas estavam sendo certas liberdades estavam sendo tomadas e o porquê dessas liberdades mas o processo em si foi um processo muito interessante principalmente porque existiam pessoas da tecnologia que por exemplo visualmente iriam sugerir que fosse tomada uma certa posição o historiador da ciência tendo em vista o contexto científico próprio da época diria que não então foi necessário todo um diálogo bastante interessante e foi um processo que ainda não tinha sido apresentado foi um um projeto inovador que teve suas dificuldades no no ambiente expositivo de um museu mas mostrou possibilidades foi foi interessante e como que você se sentia quando claro percebia que tinha esses momentos de de tomar uma maior liberdade quanto ao Leonardo sendo você uma historiadora sendo você uma pessoa que lida com essa ideia de rigor histórico como é que você se sentia quando percebia assim bom realmente estou imaginando aqui alguma coisa e não tenho certeza quanto a esse a esse esse processo de reconstituição então foi difícil foi difícil porque certas coisas não não podem ser reconstruídas sempre existe um elemento de um elemento arbitrário isso é inegável mesmo numa tradução de um texto por mais que se tente manter o o tom do original e o valor do original sempre existe um momento no qual existe um elemento que é uma interpretação ou que é uma liberdade isso é inevitável em qualquer reconstrução histórica qualquer estudo histórico mas ao mesmo tempo foi interessante perceber quais são as limitações do próprio Leonardo por exemplo se essa tentativa de tridimensionalização virtual não tivesse acontecido muitas questões que se colocaram não teriam sido colocadas simplesmente vendo o desenho ou se o historiador não tivesse essas questões em mente então é mais uma vez uma questão de enfoque eu sempre acho que enfoques diferentes são muito reveladores e interessantes a serem tomados mesmo que talvez o processo final tenha as suas dificuldades no momento em que esse processo seja explicado e seja um processo construtivo eu acho que ele ele é positivo ótimo e aí queria fazer uma outra pergunta que tem um pouco a ver com isso Juliane você comentou um pouquinho antes rapidamente sobre isso que é sobre essa ideia na sua fala há um tempo atrás falou alguma coisa sobre essa busca por esse limite entre o que é efetivamente um dado informativo digamos assim de um artista da exposição e o que é um dado que atrai o público enfim e acho que muitas vezes se discute essa questão vou dar um exemplo aqui do Brasil no Centro Cultural Banco do Brasil muitas vezes você tem exposições de grande porte que criam uma grande sala multimídia em que se pega um elemento do artista se recodifica ele totalmente e se cria algo meramente interativo digamos assim então eu queria te perguntar como é que você enxerga esses processos essas exposições que não é definitivamente o caso do Leonardo mas imagino que você tenha visto já exposições assim na Inglaterra e em outros lugares exposições de certa maneira espetacularizam um elemento da produção de um artista como é que você enxerga isso enquanto curadora e pesquisadora eu acho que é um um elemento muito mais mercadológico é um elemento que atrai o público de uma certa maneira tem o seu digamos o seu lado positivo porque querendo ou não chama-se a atenção sobre um artista ou sobre uma obra e pode levar o público a querer saber um pouco mais então tem esse lado que talvez seja interessante de despertar um interesse em conhecer um pouco mais mas esses grandes shows tecnológicos que você se refere na verdade eu acho que poderiam ser providos de mais conteúdo eu acho que todo esse investimento que se tem ele pode ser mais fundado eu acho até uma pena pensando que esses recursos podiam ser utilizados de uma maneira talvez mais educativa e mais consistente por outro lado eu penso ainda talvez seja melhor isso do que nada mas eu um dos desejos que eu teria seriam que essas exposições fossem um pouco mais bem digamos fundamentadas num sentido de uma base teórica eu acho que se pode obter uma um belo casamento entre entre uma bela tecnologia atrair o público e também transmitir o conhecimento de uma maneira um pouco mais consistente ótimo daí caminhando aqui para um final das perguntas Juliana queria te perguntar primeiro sobre esse livro que você organizou que se eu entendi corretamente tem relação com um seminário também que é o Leonardo in Britain que foi publicado no ano passado e que de certa maneira claro queria que você comentasse um pouquinho dessa experiência de certa maneira ele dá prosseguimento a suas investigações também sobre a presença do Leonardo em coleções britânicas sim foi um projeto que na verdade começou com o o diretor da biblioteca leonardiana em 20 ele tinha já realizado duas conferências internacionais sobre a recepção do Leonardo uma na França e outra na Rússia ele queria estabelecer um estudo sobre a recepção do Leonardo na Inglaterra foi uma abordagem que ainda não tinha sido feita foi muito inovadora nesse aspecto foi muito bom ter o apoio da biblioteca pra fazer isso infelizmente o o romano ele não não se encontrava bem ele faleceu no começo do do projeto eu tive que montar um outro grupo de estudos mas foi um tema muito interessante ele juntou tanto o lado da recepção do Leonardo na Inglaterra num contexto de colecionadores como no contexto acadêmico como também no contexto da da Royal Society que foi uma sociedade mais interessada na parte científica dele existia realmente esse nicho digamos de pesquisa foi foi muito interessante de ser feito ele se vinculava de uma certa maneira ao estudo que eu tinha feito da recepção do Leonardo na França e do estudo dos desenhos do Leonardo aqui na Inglaterra e do lado de organização do projeto foi também muito interessante porque foram várias instituições que tiveram presentes foi a National Gallery foi o Warburg o British Museum a minha universidade a Birkbeck e a Biblioteca Leonardiana e o Kunst em Florença então foi um grupo de instituições que confiaram nesse projeto e nos apoiaram então foi muito interessante e é o tipo de estudo que eu espero que tenha repercussão no sentido de que leve a outros estudos onde essas várias instituições se se juntem e esse processo de estudo da recepção do Leonardo como eu tinha falado é mais um estudo de transmissão do conhecimento a pergunta que está por trás disso é como esse conhecimento ele é transmitido ele é reinterpretado ele é assimilado por que que acontecem essas variações então são questões que são muito atuais e quais são as estruturas que permitiram um ou outro tipo de reação ou de interpretação ao que estava sendo apresentado foi um projeto que envolveu muita pesquisa na estrutura da conferência na estrutura do livro que embora participaram 23 historiadores no livro eu queria que o livro tivesse um caráter não de contribuições independentes mas que existisse também um elo entre uma contribuição e outra que fosse um livro consistente enquanto um estudo da recepção do Leonardo na Inglaterra e foi muito bom foi um dos livros que participou da comemoração dos 500 anos que foi um ano bem rico o ano passado com muitos eventos importantes e de peso e eu só espero que não sejam necessários comemorações de 500 anos de morte ou de nascimento para que esses estudos sejam feitos e é interessante pensar também não sei se você enxerga assim quando você faz um projeto como esse mas como também de certa maneira há um processo curatorial aí também de organização de um seminário de quem você convida para o livro não sei enfim se você consegue relacionar essas duas práticas no seu fazer sem dúvida é um processo de gestação digamos muito muito atento para que seja realmente para que existe um balanço no trabalho final e sendo um livro com várias contribuições e não um livro de um único autor existem claro maiores dificuldades mas por um lado tem uma riqueza muito maior porque é um trabalho colaborativo importante ótimo daí Juliana uma pergunta final enfim que para mim vai ser um pouco inevitável fazer essa pergunta depois da nossa conversa toda aqui que é como que você enxerga hoje em dia vão ser duas perguntas é verdade essa é uma só mas surgiu uma outra questão aqui como que você enxerga hoje em dia partindo do princípio que você já mora na Inglaterra há mais de duas décadas como que você enxerga primeiro o campo dos estudos sobre renascimento nesse sentido amplo não estou nem restringindo só a curadoria não mas como que o que você enxerga de mudanças lá do começo do doutorado para hoje em dia e como que você enxerga também essas mudanças especificamente no Brasil visto que você mesmo estando aí de certa maneira enfim você segue tendo contatos no Brasil publicando vez ou outra no Brasil também então o que você sente que mudou lá do seu começo como pesquisadora para agora são questões muito muito boas muito abrangentes Rafael bom em relação aos estudos sobre renascimento eu acho que de certa forma essa ideia de que os estudos não sei se aqui era muito presente essa ideia quando eu cheguei que basicamente tudo que podia ser estudado sobre renascimento já foi estudado então o campo se esgotou eu não acho que o campo se esgotou eu já comentei com você eu acho que depende muito do enfoque e do modo como as coisas são vistas e analisadas e levadas em consideração mas uma coisa que eu sinto muito mais presente é a questão da interdisciplinariedade e eu acho que de um lado isso é muito bom porque traz perguntas novas e contextos novos por outro lado me preocupa um pouco só a interdisciplinariedade porque às vezes falta conteúdo eu acho que ao mesmo tempo em que é bom diversificar também é importante que certas coisas sejam entendidas a fundo exploradas a fundo eu acho que são dois movimentos que precisam ser usados e pensados juntos em relação ao estudo no Brasil eu confesso que nesses últimos anos eu tenho tentado dar conta dos meus estudos por aqui e graças a Maria eu tenho algum contato com os estudos do Brasil ao Luiz eu acho que eu fiquei muito feliz em saber que existia estava abrindo uma graduação em História da Arte na Unicamp eu fico muito contente em saber também que a FRJ também está muito forte eu acho que a presença da Maria no departamento foi positiva os alunos dela indo para a Unicamp indo para fora assim como você é um exemplo concreto disso eu fico muito contente eu tive recentemente contato com outros alunos por ocasião do livro comemorativo para a aposentadoria do Luiz Marques eu vi que na minha época quando eu entrei no mestrado nós éramos em três, quatro hoje em dia existem dez, quinze, vinte historiadores sérios produzindo abertos eu acho isso uma grande conquista eu espero que isso seja cada vez mais uma realidade e eu entendo da dificuldade porque eu sei a posição que o Brasil está que tem passado e como ele é visto mas eu acho que é uma grande conquista e eu acho que é possível sim a história da arte tem lugar no Brasil são situações difíceis mas são situações são desafios que valem a pena ser ser percorridos e são conquistas não só pessoais são conquistas que transcendem o nível pessoal e isso eu acho importante que seja mostrado e que que seja valorizado porque é o na verdade são é o ensino é cultura e são são questões fundamentais que tem que ser levadas em conta seja numa situação do Brasil dos Estados Unidos ou da Europa ótimo caso você fosse montar essa exposição do Leonardo sobre o movimento contínuo movimento enfim perpétuo no Brasil você acha que ela deveria sofrer algum tipo de alteração digamos assim das versões que você mostrou na Europa ou você acha que apenas como estudo de casa apenas como um exemplo assim ela poderia ser apenas repensada espacialmente num outro país é uma pergunta interessante eu me fiz essa pergunta algumas vezes uma das questões que nós colocamos nessa exposição foi justamente isso a exposição de Londres foi uma exposição piloto que nós desenvolvemos e adaptamos para um contexto em Florença e a ideia seria fazer uma exposição que tivesse um núcleo e que esse núcleo pudesse ser depois desenvolvido para diferentes sedes institucionais então eu acho que seria possível eu acho que seria possível integrá-la ao contexto brasileiro nós temos edições importantes tanto no Rio como em São Paulo edições dos manuscritos do Leonardo que poderiam ser usados e o fato de ter um componente digital muito importante é um claro um fator que possibilita esse tipo de adaptação então é uma possibilidade é uma possibilidade eu me pergunto por outro lado é uma exposição um pouco específica eu me pergunto se uma das adaptações a serem feitas não seria talvez abrir um pouco de uma maneira que esses estudos sejam contextualizados de uma maneira um pouco mais formativa mas seria uma possibilidade interessante a ser feita e que poderia contar com historiadores brasileiros claro ótimo Juliana vou compartilhar a imagem que você selecionou aqui vamos ver se vai travar tudo ou não 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 travou queria que você falasse um pouco assim porque que você escolheu essa imagem e porque que ela é importante para você esse é um retrato que o Leonardo fez em Milão na corte do Ludovico Forza é um dos primeiros retratos que ele fez e essa imagem eu acho que ela tem um valor muito importante não só na retratística do Leonardo como na retratística em geral porque é uma das primeiras vezes na qual a imagem que é representada é mostrada numa posição de rotação de três quartos a retratística clássica era de perfil depois existe uma retratística frontal e o Leonardo começa a introduzir essa visão de três quartos que é já um elemento do movimento de uma coisa que está acontecendo e o fato da Titília Galerani que é a personagem olhar para fora do quadro sugere um engajamento com uma pessoa ou uma coisa que está fora do plano pictórico do plano representado então existe toda uma interação não só entre a personagem e o animal o Herminho que ela segura mas também com quem está em volta existe uma relação espacial que transcende a planaridade dessa obra toda ela é uma rotação e é um espaço e isso é um avanço muito grande na retratística e mostra essa ideia do movimento não só corporal mas do movimento mental dessa interação psicológica e ele abre caminhos por exemplo a depois a representação da Mona Lisa e a essa maneira de representar na qual espectador e pessoa representada estão envolvidas é uma interação é uma integração ótimo ótimo e também de certa maneira claro escolher essa imagem também contribui com essa sua reflexão sobre a própria ideia de movimento no geral eu fiquei pensando agora enquanto você falava como é que você lida quando você pensa esses projetos curatoriais com o movimento do corpo do público como é que você mapeia ou coreografa isso isso é um elemento muito importante não só na disposição dos objetos mas na maneira de mostrar os objetos e isso é uma coisa que eu acho que o curador tem que sempre ter em mente porque na verdade é uma coreografia que está se desenvolvendo no espaço então é uma questão que sim que eu penso muito e que acho que todo curador tem em mente a questão de adaptação da obra ao espaço e ao público ótimo muito bom vou fechar aqui Juliana antes da gente terminar e eu te agradecer muito vamos para a nossa breve pergunta surpresa então como eu comentei antes contigo a cada sete curadores que eu entrevisto eu giro essa pergunta e você está sendo aqui a curadora número 59 que eu estou entrevistando quantos que você pretende entrevistar então eu pretendi entrevistar 100 aí depois de 100 eu pretendi entrevistar 120 e agora eu estou fazendo uma lista aqui com pessoas que eu acho que são essenciais diversos lugares do mundo Brasil etc e eu acho que eu vou ter que entrevistar 150 e daí a pergunta que eu estou fazendo dessa vez é enfim vai ser interessante fazer isso para você porque acho que tem muito a ver eu queria que você dissesse uma viagem que você fez que você sente que mudou a sua percepção enquanto curadora e no seu caso já vou falar uma coisa assim não vale falar a viagem para a Inglaterra fazer doutorado porque outras pessoas que eu perguntei falaram a viagem que eu mudei para a Alemanha eu pensei bom então assim uma outra viagem depois que você enfim começou a ter uma prática maior como curadora também que você falasse uma viagem que você sente que foi importante para mudar alguma coisa na sua percepção na verdade eu acho que foi uma viagem para Roma que eu fiz a primeira viagem que eu fiz para Roma eu acho que ela não mudou só a minha percepção enquanto curadora na época eu nem pensava em fazer curadoria mas ela mudou a minha percepção do espaço de como o espaço é aprendido a primeira vez que eu fui para Roma eu estava fazendo terminando a graduação na Unicamp e eu conhecia algumas obras por reproduções e a primeira vez que eu fiquei de pé na cidade de Roma e eu olhei em volta eu percebi que o mundo era tridimensional eu não sei explicar o mundo o mundo não era mais plano e eu percebi que eu fazia parte daquele mundo era como em frente de São Pietro a colunata do Bernini era como se o mundo fosse aberto e eu percebi que essa questão do movimento e da tridimensionalidade era fundamental para a minha percepção do espaço e para para me inserir naquilo e eu acho que toda vez que eu faço alguma exposição eu tento não reproduzir esse espaço mas essa sensação de entorno e centralização elas se manifestam e eu tento estabelecer um diálogo nisso ótimo muito bom muito bom Juliana queria agradecer seu tempo e interesse essa entrevista ótima queria dizer que enfim foi muito bom finalmente falar contigo em tempo real como a gente estava falando antes por diversas questões da vida Unicamp UERJ enfim já havia ouvido falar do seu trabalho várias vezes então foi bom finalmente falar assim em tempo real e queria também desejar tudo de melhor nos próximos projetos também desejar de verdade que um dia se consiga desenvolver um desses projetos no Brasil também que seria uma super contribuição não só para a gente poder ver essas posições aqui mas também claro vai ser o trabalho seguir circulando aqui também e se pensar em parcerias e points entre a sua pesquisa e o Brasil a sua pesquisa e as coleções que tem no Brasil enfim eu acho que tem muito pano para manga digamos assim então eu queria só expressar aqui minha admiração e te agradecer por tudo eu agradeço o convite agradeço a entrevista e é um prazer ter essa possibilidade e ver que um aluno da Maria que estudou comigo está organizando essas entrevistas obrigado bom para quem assistiu essa entrevista até aqui essa foi uma entrevista com a Juliana Baroni curadora brasileira que vive em Oxford na Inglaterra então caso seja bem na entrevista já vendo nesse canal eu fui convite para ver várias das outras entrevistas que estão aqui disponíveis com diversas curadoras diversas regiões do Brasil e do mundo com múltiplos interesses então é isso muito obrigado e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo